Mesmo da INSS, da justiça, está vendo isso para a gente. O Senai foi condenado a pagar 20 mil reais a um trabalhador argentino por assédio moral. Mesmo não estando mais na instituição, o homem foi ofendido por um gerente durante uma reunião. O processo corria em segredo de justiça, mas o sigilo foi retirado pelos ministros da sétima turma do TST. Para a relatura do recurso, ministra Delaide Miranda, é preciso divulgar o caso para que situações desse tipo não se repitam. O ex-funcionário do Senai apresentou duas testemunhas que comprovaram toda a história. Eles contam que o gerente convocou uma reunião de última hora com todos os empregados. E apesar de não citar nomes, fez insinuações ofensivas ao colega demitido. Na primeira instância, o homem conseguiu indenização por danos morais no valor de 20 mil reais. Mas o Senai entrou com recurso e conseguiu no Tribunal Regional do Trabalho do Mato Grosso do Sul, reduzir o valor para 500 reais. Aqui no TST, a ministra Delaide Miranda restabeleceu a sentença, mas houve divergência entre os ministros. A ministra, na verdade, ela entendeu que o valor tinha que ser adequado ao poder aquisitivo da empresa, no caso do Senai. E o ministro não concordou, principalmente porque já existia um histórico de outro julgamento, onde a ministra havia sido relatora e que ela tinha julgado um caso parecido no valor de 10 mil. Então não teria por que ser 20 mil dessa vez, né? O Senai informou por telefone que não vai se pronunciar sobre a decisão. O Senai informou por telefone que não vai se pronunciar sobre a decisão.